Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O jogo já tá rolando, tá 6x3 aqui pra dupla Jaqueline e Giovana Mais um ponto, 7x3 agora Só aí meu amigo JPI, a primeira partida do dia a gente vai acertando, vai ajeitando todas as configurações e daqui a pouco tá tudo voando amém, 7x3, já passou de primeira, vem na dividida, a bola vai cair, bateu na antena pro lado de fora e é ponto 7x4, e agora quem vai pro saque é a Esmin, ela vai sacar por baixo, sacou ali no meio, boa recepção, bola na rede, já passou de segunda, pegou mal na bola, mas acabou passando aqui no fundo, out, bola, bola pra fora, e a 8x4 Reginho. E a bola procura, né JPI, vem aqui na nossa cabine, porque a gente é bom de bola. Daqui a pouco a gente vai dar uma palinha aí pra vocês no nosso vôlei. Acabou parando na rede, e é mais um ponto. Ela não tava muito equilibrada pra fazer o corte, a JP acabou ficando na rede. E é 9x4 no placar, mais um saque da Giovana. sacou lá em cima, ergueu pra Yasmin, passou de manchete lá no fundo, boa defesa, vai pro ataque, boa largadinha, linda defesa. Bola na rede, muito colada e é ponto pra Helena e pra Yasmin, que chegam ao seu quinto ponto. É, a Yasmin, que vai pro saque agora, fez uma excelente defesa ali, num ataque bem curtinho da Giovana, JP. De jogo bem disputado, hein, 9x5. E tivemos agora a troca de quadra, aproveitar pra agradecer os nossos apoiadores culturais do nosso canal. Já aproveita pra se inscrever aí na TV Bit Brasil. É pé na areia, emoção na tela. Mais um saque, passou ali, próximo da rede, ergueu, tá meio pro corte, tentou cortar ali em cima. Boa recepção da Giovana, bateu no fundo. E tivemos um probleminha técnico com a nossa câmera, primeira bolada. Sim que é bom. Mais um saque, já sacou lá pra cima, boa recepção da Giovana. E acabou parando ali na rede. A Jaqueline. Mandar um abraço pros nossos amigos ali da quadra, terceira realização do serviço. The Burger, hamburgueria artesanal, a Casa de Carnes Paulinho, a Exbet Prime, aposte certo, a BDM Esportes e os marvados da areia. E mais um ponto ali, chegamos a 9x7 no placar. Quem estiver nos acompanhando aí no YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha pra galera assistir, prestigiar. E vai mandando mensagem aí no chat que a gente vai lendo aqui, JP. É, manda aquele abraço, aquele beijo. Faz aquela moral com a sua namorada, com a sua esposa, que a gente vai falar aqui na transmissão. E tentava a curtinha ali, não passou na rede. E é mais um ponto, encosta no placar. 8x9. 9x9. Bom saque por cima, sacou forte, a bola passou pro lado de cá, já cortou bem ali, mas a bola foi pra fora. Assinalou o árbitro ali, ó, em cima da escada de amarelo. Como que ele chama, Reginho? Vinícius Beren. O Vinícius Beren, que é o professor aqui, né? Mais uma bola na rede. Ih, a bola foi pra fora. Aproveitar aí pra você que ainda não conhece o Pena Areia e gostaria de fazer aulas de beat tênis com o Didio, de segunda a quarta, a partir das 17 horas. A gente, sua aula experimental, gratuita. Só ligar aqui no Pena Areia. Bom saque, boa recepção da Helena. Já passou, tentou lá no fundo, boa recepção. Já tentou de manchete na curta, boa defesa. Boa leitura! E tomou aquele lobby maroto. A bola caiu aqui no fundo, é ponto. 10x10 um placar. Ou não, 11x10. Pessoal tá lá ao fundo, você consegue conferir o placar do lado de cá. 11x10. Tá tudo bem ali com a Helena. A Giovana já vai pro saque. Boa levantada, tentava curta. Recuperou bem. Já ergueu ali na rede. Bateu forte! Forte é bomba, JP! Forte é bomba! Bateu muito bem ali a Helena. E ela vem pro saque. E o jogo tá muito equilibrado, 11x11 no placar. Tivemos agora a troca de quadros mais uma vez. Aproveitar aí pra agradecer a Multifísio Clínica de Fisioterapia, a Center Cimento e o Empório do Corpo. Os patrocinadores oficiais aí do torneio interno de vôlei de praia do Pé da Areia. Pé na Areia. Gostei do nome, viu, Reginho? Pé na Areia. E veio a curta ali na rede. E foi ponto. Vira o placar mais uma vez, tá lá e cai o jogo 12x11. E a Helena já vai pra mais um saque. Agora tá 13x11. Vamos confirmar. Teve o desvio ali. É isso mesmo, ó. 13x11 pra Helena e pra Yasmin. A Helena tá no saque. É a mais alta e Yasmin fica ali do lado direito aí do seu vídeo. Do lado de cima da câmera. A bola veio baixa. Só passou ali curtinha na rede. Agora veio o levantamento. Boa, boa. Veio a primeira pancada ali pra cima. Da Jaqueline. E é ponto. O Tanare é ponto. 14x11. Abre boa vantagem agora. A Jaqueline, a Helena e a Yasmin. Respirou. Concentrou. E já bateu ali forte. O saque. E é 15x11 no placar. A Helena saca muito bem ali. Saca com a bola girando, perceba. Sacou ali por cima. Mais uma vez. E a rede vai nos protegendo aqui. Graças a Deus. 16x11. Agora vai pro saque a Jaqueline. bola na rede. Veio na largadinha. Não chegou na bola. Parou na rede. E agora é 16x12. E a tempo. Momento pra gente agradecer os nossos patrocinadores aí do nosso canal. A quadra. Terceirização de serviços. O T-Burger. Hamburgueria artesanal. Procura o pessoal lá no iFood. Pra você que tá assistindo aí. As gravações aí à noite. No conforto da sua casa. No seu sofá aí. Já joga na TV pra ficar mais bacana, hein? E já aproveita. Já liga. Vai lá no iFood. E pede um T-Burger. Na hamburgueria artesanal. Casa de Carnes Paulinho. O telefone é 99626-1127. E a Expet Prime. Aposte certo. E mandar um abraço pros nossos amigos da BDN Esportes. E dos Marvados da Areia. Pedido de tempo. O Reginho tá tomando aquele chopp aqui do meu lado. Tá fazendo... Cerveja gelada aqui em JP. Arena muito bacana. Daqui a pouquinho. Aproveitar também pra falar. Pra você que queira participar. Fazer umas aulas experimentais gratuitas. O esporte que mais cresce no mundo. De beat tênis. Vem aqui. Para o Pé na Areia. Com o professor Didio. Aulas aí de segunda e quarta. A partir das 17 horas. Yasmin já passou lá no meio. Em cima ali da Jaqueline. Yasmin. Helena ergueu ali pra Yasmin. Bateu na rede. E é ponto. 13 e 16. Vamos falar o placar. Vamos falar o placar de quem tá sacando, né? E a Jaqueline vai pra mais um saque. Sacou por cima. Em cima da Yasmin. Boa recepção da Yasmin. Helena. Não teve... Conseguiu passar a bola. Veio aqui atrás. Já veio a primeira. Tentou uma curta. Fez boa defesa. A bola veio um pouco longe. Mesmo assim conseguiu passar. Parou ali na rede. Borra ali. Helena. Yasmin. Geovana gritou. Pediu a bola. Já vai ali pra curta. Tentou no fundo. Boa recepção. Já passou ali no meio. Mais uma curta. Que bola da Yasmin. Um belo ponto, hein, meu JP, meu amigo. Lindo o ponto. Bateu bem a Yasmin ali. Veio rente da rede ali. Curtinha. E ela mesma já vai pro saque. Tirou a bola da areia. Sacou por baixo. Em cima ali da Jaqueline. Geovana. Já veio passando-se. Parou na rede. Já ergueu. Já tentou ali no curtinha no meio. Boa recepção. Geovana acabou escapando. Agora ergueu na rede. Vai pro corte. Deu a largadinha. Boa defesa. Lindo. Peixinho. Dá na areia. Ponto, Reginho. Belo de um ponto. Um rali disputadíssimo. As meninas estão deixando a vida na areia. Muito suor em quadra, Jaqueline. Jogou muito agora a Jaqueline e a Geovana. Se esforçaram ali. Conseguiram o ponto. Numa manchete muito bem executada. Mandou ali nas costas da Yasmin. E a Geovana vai pro saque. Sacando por cima. Em cima da Yasmin. Já tentou a ergue de segunda. Bolão da Yasmin. Elas combinaram. Ergueiram ali a bola de segunda. E a Helena não perdoou e fez o ponto. É uma jogada muito inteligente, né? Já tampou a dupla aqui na frente inferior da nossa tela. E vamos embora pro jogo. Bola pro alto. E pancada na bola. Lembramos. Já vem na... Agora manchete ali. Acabou. Não, passando. E é mais um ponto. O jogo tá equilibrado. 18 a 15. A Jaqueline e Geovana buscam no placar. Tem a chance ali. A Jaqueline. De empatar o jogo. 15 e 18. Três pontos atrás. Lembrando que termina 21. E foi ali, foi ali, Reginho. Na toca do Siri. Lindo o saque ali da Giovana. Da Jaqueline. E chegamos a 16 pontos. 16 a 18. Bom saque ali na rede. A bola vai saindo, vai pra fora. E mais um ponto. Encosta no placar. 17 a 18. E mais uma vez a Jaqueline vai pro saque. Agora temos a troca de quadras. Aproveitar aí pra agradecer os patrocinadores oficiais do torneio interno de vôlei de praia. No pé na areia. A Multifisio Clínica Fisioterapia. A Centro Cimento. E o Empório do Corpo. Bola valendo. Ergueu boa bola na rede. Veio ali na... Bate. Acabou. Parando na rede. É ponto. Empata o jogo. 18 a 18. No final do set. No finalzinho o jogo equilibrou de novo. JP. Vamos no momento de tensão agora pra fechar o jogo. Jaqueline continua sacando muito bem ali em cima da Yasmin. Mais um saque pra cima dela. Recebeu bem a Helena. A Yasmin vai passar de manchete. A bola veio pra cima da Jaqueline. A Jaqueline soltou ali pra Giovana de segunda. Mas agora veio na Helena. Bola alta veio no corte. Tentava deixar da bola. Foi curta. E passa a frente do placar. Consegue a virada. 19 a 18. Reginho. É. Agora é muito importante a concentração. Colocar a cabeça no lugar pra conseguir fechar o set. Jaqueline. Mais um saque. Agora foi pra cima da Helena. Yasmin ergueu. Boa bola na rede. Vem pro bate. Linda a defesa. Vem o Rally. Mais uma bola na rede. Perdeu o tempo da bola. E é 20 a 18. Pulou um pouquinho antes, JP. Acabou perdendo o tempo da bola. Na hora que lá já tava descendo. Ela tentou cortar. Ficou na rede. E é match point. A Jaqueline tem a chance de acabar com o jogo. Sacou de novo em cima. E termina o jogo. Vitória da Jaqueline e da Giovana por 21 a 18. Uma virada muito boa, né, Reginho? É um jogo de muitas viradas, né? O tempo todo com o placar trocando de mão. É um belo primeiro jogo que nós vimos aqui. As meninas, muito suor, muita consistência. Jogaram muito bem. E vamos ver a nossa próxima partida daqui a pouquinho, JP. Esse é o primeiro torneio interno de vôlei de praia do Pé na Areia. Agradecer aos patrocinadores. TV Beat Brasil. Pé na Areia, emoção na tela. Mesquilou, apontou. É fogo na bolinha, Ace. Linda defesa, forte bomba. Foi ali, foi ali na toca do sirim. E...